Enquanto eu não ouço a sua voz Não sei dizer se é um homem ou uma mulher Enquanto eu não ouço a sua voz Não sei dizer se é um homem ou uma mulher Se é uma mulher, mulher tão linda Mas é doce, doce, doce Mas suas pernas tortas Eu quero para mim Enquanto eu não ouço a sua voz Não sei dizer se é um homem ou uma mulher Enquanto eu não ouço a sua voz Não sei dizer se é um homem ou uma mulher Se é uma mulher, mulher tão linda Se o rapaz é doce, doce, doce Mas suas pernas tortas Eu quero para mim Não sei dizer se é um homem ou um homem ou uma mulher Não sei dizer se é um homem ou uma mulher Amém. Amém.